E dois minutos, eu queria também trazer uma reportagem que a gente traz na nossa página do UOL nesse momento e tem a ver com investigações do Tribunal de Contas da União, reportagem da Andresa Matais. O governo criou um orçamento paralelo para o pé de meia, isso é o que aponta um relatório do Tribunal de Contas da União. Vamos entender que relatório é esse, que orçamento paralelo é esse, forte esse nome, orçamento paralelo. A Andresa Matais já está conosco aqui para trazer essa informação. Vamos lá, Andresa, conta para a gente o que está nesse relatório, que investigação é essa? Boa tarde para você. Fabíola, oi para todo mundo que está acompanhando aqui o programa, Josia Sakamoto. O relatório técnico do TCU foi aberto a partir de uma investigação que a gente revelou aqui no UOL sobre o uso dos recursos do programa pé de meia. O pé de meia é o principal programa do governo Lula para a área de educação, são 20 bilhões de reais, então é um dos maiores programas desse governo em termos de recursos. E o que a gente descobriu é que o governo está operando esses recursos sem a menor transparência e por fora do orçamento. O governo deveria pedir autorização para o Congresso para poder utilizar, sacar esses recursos que estão depositados num fundo privado e poder dizer para o Congresso, olha, neste ano eu vou utilizar um montante desse dinheiro para poder pagar tantos alunos. Isso é incluir os recursos na lei orçamentária. O governo não está fazendo isso, a gente revelou aqui. Houve quatro pedidos de investigação do Tribunal de Contas da União e já tem uma análise preliminar da área técnica que confirma o que a gente divulgou aqui no UOL, que realmente o governo deveria ter pedido autorização do Congresso para poder utilizar esses recursos e isso não foi feito. Então o que os técnicos sugerem é que há um orçamento paralelo, essa foi uma expressão cunhada ali pelo próprio TCU, que esse orçamento paralelo prejudica aí a questão fiscal do país, porque é como se você tivesse uma poupança, você e seu marido, e o seu marido fosse lá e sacasse os recursos sem te avisar que ele sacou o dinheiro. Quando você fosse olhar, você iria descobrir que não tem mais dinheiro nenhum. É mais ou menos o que está acontecendo aí com o governo. Então a sugestão dos técnicos é que se faça uma auditoria aí no programa, que se convoque o Ministério da Educação para explicar, a Secretaria do Tesouro, a Secretaria do Orçamento Público, a Caixa Econômica Federal, para que elas deem explicações e a partir daí o tribunal pode até decidir, Raquel, mandar suspender os pagamentos do pé de meia até que se esclareça de uma vez por todas essa situação. O governo tem operado alguns programas por fora do orçamento que tem preocupado bastante muitos economistas que já dizem por aí que isso é pior do que foi feito na época das pedaladas fiscais. A gente sabe muito bem do que isso deu, essa contabilidade criativa. Obrigada, Andresa. Para quem quiser, a reportagem completa é a nossa página. Um beijo para você e até. Tchau, tchau. Vamos lá, meninos. Um minuto para vocês comentarem essa investigação aí. É algo grave? Ou, Sakamoto, como é que você vê isso? Olha, Fabiola, é uma coisa que, claro, vai dar uma dor de cabeça para o governo federal, mas o governo federal vai acabar costurando com o Congresso uma saída para uma explicação. O pé de meia tem sido um programa bem avaliado e que uma série de deputados e de outras pessoas que são da base do governo, mas não necessariamente do PT, tem utilizado na campanha eleitoral. É um programa que tem boa visibilidade. Então, nesse sentido, o pragmatismo do Congresso Nacional vai acabar encontrando uma saída. E é um projeto tão importante, tão interessante, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, esse pé de meia é um programa absolutamente meritório, mas toda despesa precisa ter a sua fonte, né? O Fernando Haddad e a Simone Teber estão conduzindo agora um debate interno no governo que vai resultar, presumivelmente, numa lipoaspiração orçamentária. O governo tem que cortar despesas. Então, não é concebível que, neste momento, quando as duas principais autoridades econômicas do governo conduzem esse debate sobre a necessidade de cortar gastos, que o governo execute gastos de forma escamoteada. O gasto está saindo, o dinheiro está saindo. Então, está aumentando a dívida pública. De algum lugar, esse dinheiro sai. Então, é preciso que as coisas sejam feitas às claras. Fabíola, por mais mérito que o programa tenha, é preciso que ele caiba no orçamento. Bom, é esse orçamento de 20 bilhões de reais, né? Esse pé de meia é um dos programas mais importantes na área de educação, do governo, e o objetivo é justamente evitar a evasão escolar. A Tabata fala muito, ela também participou, né? Da elaboração desse projeto, fala muito sobre isso. Os alunos recebem, ao longo de três anos, 9.200 reais. Então, é uma verba que o aluno recebe para ele continuar estudando diante da dificuldade dos alunos e dos estudantes brasileiros em conseguir apenas estudar, porque muitos têm que trabalhar para conseguir seguir nos estudos. Então, o pé de meia tem esse objetivo, é isso também que está por trás. Vale a pena a leitura aí da reportagem. da...